Boa noite, pessoal. É com uma grande satisfação que estamos aqui mais um dia, mais uma noite, trazendo essa semana de matemática, que esse ano está sendo online, mas uma oportunidade a mais para pessoas de várias regiões poder ouvir, aprender sobre metodologias ativas, sobre ferramentas que você pode utilizar na sala de aula para melhorar e desenvolver o aprendizado do aluno. Na noite de hoje, nós falaremos sobre a resolução de problemas. Nós contaremos hoje com cinco palestrantes que discutirão aqui sobre a resolução dos problemas. Então, hoje vai ser o quê? O tema aqui vai ser exploração, resolução e proposição de problemas. Um olhar multicontextual crítico à sala de aula de matemática. Hoje estará conosco o professor doutor Silvânia de Andrade, da Universidade Estadual da Paraíba, que é licenciado em matemática, mestre, mestre em educação matemática, doutorado em educação e doutorado em sanduíche pela Universidade de Georgia, nos Estados Unidos. Também a professora, mestre Emily de Vasconcelos Santos, que é licenciada em matemática e tem mestrado em ensino de ciências e educação matemática. O professor Adriano Alves Silveira, que é licenciado em matemática e mestre também em ensino de ciências e educação matemática. O professor Ledevande Martins da Silva, que é licenciado em matemática e também mestre em ensino de ciências e matemática. E, por último, o professor Maurício Alves do Nascimento, licenciado em matemática e mestrado também em ensino de ciências e matemática. Eu quero informar que, como aconteceu ontem, no final da live, não se preocupe com isso, o principal é o aprendizado, tá? Mas, no final da live, nós estaremos disponibilizando o link, o link vai aparecer na descrição do vídeo, que vai ficar salvo, tá? Então, você vai ter a oportunidade de responder o questionário e ficar salvo lá a sua presença, tá? Quem não respondeu ontem, não se preocupe. A nossa intenção aqui é que vocês possam aprender e usufruir desse momento, né, de aprendizado com os nossos participantes. Eu passo agora a palavra para o doutor Silvano, que vai começar a palestra de hoje, o diálogo, né, de hoje. Sim, outra coisa, só um detalhe. As perguntas, vocês, como aconteceu ontem, vocês podem ir fazendo as perguntas durante a palestra, as apresentações, a equipe vai recolher as perguntas e, ao término de todas as palestras, a gente vai responder as perguntas, ok? Professor Silvânio, a palavra está com o senhor. Primeiro, uma sensação estranha, que a gente está falando e não está vendo o pessoal aí do lado, né? Vamos lá. Bom, esse tema, resolução de problema, exploração e proposição de problema, é um tema que eu trabalho há bastante tempo, né? Então, desde o período do meu mestrado, na década de 90, e também no mestrado em ciências matemáticas, eu desenvolvo pesquisa nessa temática e também tenho orientado dissertações nessa temática. E a grande parte dos nossos trabalhos são desenvolvidos na sala de aula. Embora não estejamos presente, então, nós ficamos nessa conversa muito preocupados com a interação com vocês. Então, no primeiro momento, eu vou estar colocando uma atividade à distância e eu espero que a gente consiga e vocês podem, no chat, estar compartilhando, dialogando sobre a atividade. A partir dessa atividade é que eu vou estar conversando um pouco sobre o significado de exploração, resolução e proposição de problemas. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Bom, aqui é o tema, né? Da nossa fala, conforme já foi falado. Então, eu vou estar trazendo uma atividade, nessa atividade, nessa atividade a gente vai estar fazendo um diálogo a partir, a partir disso aí, tá certo? Olha, a atividade inicialmente é essa. Distribuir em um quadrado, três por três, os números inteiros de menos quatro a quatro. E também idem para seis a quatorze. Aí eu peço que vocês pensem um pouquinho aí, um minuto, dois no chat. E a condição é que a soma dos números de cada diagonal horizontal e vertical devem ser iguais. E aí 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 Bom, gente, essa atividade, ela é chamada de quadrado mágico, né? Então, quando a gente pensa num quadrado mágico, é, então, por exemplo, é, então, por exemplo, distribuir um quadrado, três por três, os números inteiros, de menos quatro a quatro. Então, esse é o desafio. É, então, tanto na horizontal, como na vertical, como na diagonal, ao devem ser iguais. Então, então, por exemplo, eu vou dar aqui uma pequena dica pra vocês. Quando eu pego o quadrado mágico de menos quatro a quatro, é, uma possibilidade que você tem é distribuir os números de menos quatro a quatro, de modo que se você somar em tudo, dá zero. Então, tanto na horizontal, como na vertical, como na diagonal. Então, a soma deve ser zero em tudo. Então, os internautas aí, alguém... Quando a gente pensa essa atividade, nessa atividade, a gente não tem uma resposta de antemão, né? A gente não tem uma resposta dada. Pronto, então, eu tô vendo algumas respostas aqui no chat, né? Então, a distribuição é de menos quatro a quatro. Então, você tem menos quatro, é, menos três, menos dois, menos um, zero, até quatro. Então, qual é o desafio? É de eu, eu distribuir e você, uma sugestão é que a soma sempre vai dar zero. Dada a dificuldade aqui no tempo, e o outro, a dica é que a soma dá trinta. Se eu for distribuir os números de seis a quatorze, a soma é trinta, e o outro, a soma é zero. Então, a gente tem esse desafio aí. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Então, o desafio é a gente distribuir os números de menos quatro a quatro, e depois aqui de seis a quatorze. Está me ouvindo? Estou. O senhor, compartilha a tela, que não está aparecendo para nós. Ah, eu compartilhei. Foi, só que saiu. Aí, coloque aí novamente, por favor. Pronto. Pronto. Está indo agora? Ok, um momentinho. Está compartilhado a tela? Agora sim. Agora sim, professor. Se quiser botar em apresentação de slide para ficar maior. Pronto. Ficou maior. Agora. Eu estou acompanhando. Pronto. Então, gente, o desafio é esse. Num quadrado, três por três, colocar os números inteiros de menos quatro a quatro. Então, distribuindo de modo que a soma na horizontal, na diagonal e na vertical devem ser iguais. Então, eu estou indo aqui. Aí, eu estou dando uma dica, né? Diante da nossa distância, que no caso desse quadrado mágico, a soma mágica é zero. Por que será que essa soma mágica é zero? Então, o desafio seria distribuir os números de menos quatro a quatro, de modo que toda a soma dê zero. Aí, eu peço que, na medida do possível, vocês vão responder no chat. Eu vou marcar aqui um minuto, esperando aqui, pessoal. Não, não pode repetir número. Você tem os números menos quatro, menos três, menos dois, menos um, zero, um, até quatro. Não pode repetir número. Bom, diante aí do nosso tempo, né? A gente não vai ter tempo para estar esperando tanto. Eu vou estar... Se vocês verificarem aí... Então, vocês têm aqui o quadrado mágico, que ele tem... Veja, os números estão distribuídos de menos quatro até quatro, cuja soma dá zero em qualquer direção que vocês possam imaginar. Um quadrado mágico é muito comum, que todo mundo conhece, é o chamado de um a nove, que a soma mágica é quinze. Então, esse quadrado mágico, a soma mágica dele dá zero. Alguém teria alguma justificativa? Por que é que essa soma dá zero? Quer dizer, por que é que eu consigo formar esse quadrado mágico dessa forma? Indo para o segundo, a soma mágica dele é trinta. Quando você pega o treze com o dezesseis, vinte e nove com onze dá trinta. Em todas as direções, você tem trinta. Então, quadrado mágico são figuras, são quadrados que eu vou dispor os números sem repeti-los, como é esse caso. E de modo que, quando você soma os valores da diagonal, horizontal e vertical, você vai ter a mesma soma. Então, a ideia de, se chama soma mágica. Essa é uma atividade que a gente encontra muito na escola. Tanto no ensino básico, como no ensino secundário. Normalmente, quando é dado na escola, é dada a questão, para você encontrar, a questão é, parece que você encontrou, terminou, né? Agora, vocês conseguem estabelecer, por exemplo, uma relação desse quadrado mágico com esse? Então, será que a gente tem alguma relação que eu posso ter nesses dois quadrados mágicos? Então, eu tenho o quadrado mágico de menos quatro a quatro, e tenho o quadrado mágico de seis a quatorze. E a gente tem muitos outros quadrados mágicos, como esse. Eu posso formar o quadrado mágico de zero a oito, de um a nove, de menos cinco a três, de menos catorze a menos seis, de menos nove a menos um, de cem a cento e oito, de menos oito a zero. E eu posso, é... E eu posso formar uma infinidade de quadrados mágicos. Esses dias, eu estava olhando uma reportagem, nesse período da pandemia, e eu vi esse quadrado mágico de zero a oito. E aí, a atividade pedia para os alunos formarem o quadrado de zero a oito, pronto. Mas encontrou, parece que acabou a resposta. Então, a gente tem muito o paradigma do exercício. Olha aqui, novamente, a gente está com o quadrado mágico de menos quatro a quatro, e o quadrado mágico de seis a quatorze. Alguém consegue, por exemplo, perceber alguma relação entre esses dois quadrados mágicos, por exemplo, se eu comparar o quadrado mágico primeiro com o segundo, será que tem alguma coisa que é comum? Quando a gente pega na sequência, por exemplo, porque aqui, nesse aqui, é o zero, que é o centro, e esse aqui é o dez. Se eu for observar, na sequência de menos quatro a quatro, o zero está sendo o centro. Se eu for observar, na sequência de seis a quatro, o dez está sendo o centro, né? E se vocês observarem, quando eu pego a sentença de menos quatro a quatro, as extremidades, olha, eu vou pegar zero e menos um, que é a extremidade na mesma distância, o menos um e um. Aí eu posso pegar, olha, menos dois e dois. Eu posso pegar o menos três e três. O quatro e o menos quatro. Dá para perceber que você tem uma sequência onde o número do meio, no quadrado mágico, é justamente a parte central da sequência. Quando você pega aqui, de seis a quatorze, o dez é justamente a parte central da sequência. Se vocês observarem, então, uma dica de como eu formo esse quadrado mágico, seria justamente observando a sequência. Então, o número do meio é dez, a soma é trinta. Agora, se a gente observar, por exemplo, eu observar aqui a sequência, o três, quando eu pego do menos seis, eu aumento o dez. Quando eu vou do quatro para o quatorze, eu também aumentei dez. Então, se você observar o três, eu tenho treze. O menos quatro, eu aumentando o dez, eu tenho seis. O um, aumentando o dez, eu tenho onze. Então, eu tenho a transposição de um quadrado mágico para outro. Por que que isso acontece? Bom, aqui é um pouco do extrato de atividade que alunos nossos fizeram. Olha, quando vocês pegam o quadrado mágico de zero a oito, eu vou ter a soma doze, né? Então, o número do meio é quatro. Veja que ele ficou centralizado. De um a nove, o número do meio é cinco. E quando eu pego aqui, olha, na sequência de zero a oito, eu estou me deslocando de uma unidade. E aí, quando eu formo um quadrado mágico, eu também me desloco de uma unidade. O sete deu oito, o zero deu um, o cinco deu seis. O dois deu três, o quatro deu cinco. Quando eu pego agora aqui, e aí a gente, por conta do tempo, eu estou adiantando, o quadrado mágico do menos cinco ao três. Então, de novo, quando eu pego a sequência do menos cinco ao três, o número do meio é menos três, né? Ou é menos um. E aí eu vou ter menos um, aí depois eu vou, na mesma sequência, o zero e o menos dois. Quando eu pego de menos catorze a dezesseis, o número do meio é menos dez. Se vocês observarem aí, de menos catorze a dezesseis, é o oposto, o valor de cada célula é o oposto dos números de catorze a seis. Então, o que é que eu estou querendo aqui colocar? Se eu, eu não preciso para formar quadrado mágico, ir por tentativas, mas eu posso estar criando padrões do funcionamento desse quadrado mágico. Então, no quadrado mágico três por três, a gente percebe esse quadrado mágico todo, que eles estão em forma de PA, Então, eles estão em forma de PA, e daí eu tenho a propriedade que os termos numa PA equidistante dos extremos, eles vão ter a mesma soma. Então, isso faz com que fica mais fácil eu usando esses procedimentos, esses insights, para encontrar não só esse quadrado mágico, como uma porção de outros quadrados mágicos. Então, por exemplo, quando eu pego o quadrado mágico de menos nove a menos um, a soma vai dar menos quinze, e eles também observam o comportamento de uma PA. O de zero a oito. E aí, veja que se eu pego de zero a oito, como eles estão, ambos são PA, e tem o mesmo comportamento, o mesmo padrão, eu consigo formar, a partir do quadrado de zero a oito, eu consigo formar o quadrado de cento a oito, cento e oito facilmente. Então, há um deslocamento de cem, então eu estou deslocando cada célula em cem unidades, e vocês observam que no instante eu formo o quadrado mágico. Quando eu pego o de zero a oito, o de menos oito a zero é justamente o inverso. Ou seja, na medida que eu tenho um quadrado mágico de números positivos, eu vou, na mesma medida, imediatamente, pegando o seu simétrico, eu tenho um quadrado mágico de números negativos. negativos. Bom, o que eu estou querendo colocar aqui, embora é uma conversa rápida, é que normalmente, na sala de aula de matemática, a atividade matemática, ela é muito voltada ao exercício, é o padrão do exercício. E esse padrão do exercício, ele acaba na resposta. tanto é que é comum o aluno, desde a escola básica até a universidade, quando ele está resolvendo uma questão, antes dele terminar a questão, ele já verifica a resposta no livro. Então, se aquela resposta está correta, mesmo que ele não terminou a resposta, ele já considera que a questão está resolvida. E aqui, a gente quer colocar assim, quando eu pego numa perspectiva da exploração de problemas, eu não vou resolver o problema para encontrar apenas a resposta. Mas eu vou olhar esse problema como um processo de descoberta potencial. Então, por exemplo, inicialmente, a atividade era para eu encontrar, formar o quadrado mágico de menos 4 a 4. Então, muitos alunos, quando resolvem essa questão, aí resolve por tentativa e erro, aí encontra lá a resposta, mas não vai pensar qual é a estrutura do quadrado mágico de 3 por 3, qual é a estrutura de um quadrado mágico 4 por 4, qual é a estrutura de um quadrado mágico 5 por 5, qual é a estrutura de um quadrado mágico 6 por 6. Então, o que eu quero que vocês observem, que para resolver o primeiro quadrado mágico menos 4 a 4, a gente descobriu, avançou em outras estruturas. E a gente consegue, no momento que analisa a estrutura de um único quadrado, você consegue formular uma infinidade de quadrados. Então, veja, a minha resposta nesse processo de exploração não se limitou apenas a encontrar aquele quadrado. então, na perspectiva que a gente chama de exploração do problema, a resolução de um problema, ele vai passar tanto pelo processo de reformulação do problema, então, desse problema, dessa questão, eu vou ter novas questões e eu vou, não vou me limitar apenas a encontrar aquela resposta. ainda um pouco aqui, mais adiante com vocês, aí, quando eu penso na perspectiva da proposição de problemas, eu também vou pensar numa perspectiva que o problema, ele não vai ficar mais centrado ao professor. Porque, por exemplo, nós temos uma escola que quem é, qual é o papel do aluno? o papel do aluno é resolver os problemas que tem no livro didático e os problemas que o professor passa. O aluno, ele nunca tem o papel de ele ser um resolvedor de problemas, dele mesmo formular as suas próprias questões. Então, na perspectiva que a gente tem pensado a exploração de problemas, ela busca conectar tanto a resolução de problemas como a proposição de problemas. Então, aqui, por exemplo, eu trago para vocês uma atividade que é o Tangram, né, quem é da área de matemática conhece também de outras áreas. Então, antigo quebra-cabeça chinês composto por sete peças que significa tábuas da sabedoria. As peças são dispostas posicionando, formando um quadro, no entanto, com o uso dessas mesmas peças, se pode formar inúmeras figuras, bem como explorá-las de modo a favorecer os mais diversos conhecimentos, sobretudo, aspectos relacionados ao fazer e saber matemática. Veja, normalmente quando o professor trabalha com uma atividade como o Tangram, então, ele é que leva as questões, ele é que leva às perguntas. Então, se você observar aqui na atividade A, ela tá inversa, ela tá colocada de uma forma pra que o próprio aluno observe, experimente a atividade e, a partir daí, ele elabora as suas questões, ele seja o propositor das suas questões. E aí, a gente vem e diz aí, que situações, possibilidades, relações, se pode observar, visualizar, explorar na figura e nas peças entre si. Elabore questões a partir das suas observações e explorações. Seria possível desenvolver conteúdos matemáticos a partir do Tangram? Que questionamento pode ser feito com a peça 1? Então, na perspectiva da proposição de problemas, não apenas o professor propõe problemas como o aluno, então, a questão, a atividade é levada pra sala de aula pra que o aluno desenvolva questões a partir dessa atividade. Que já é uma perspectiva diferente, quando eu penso na perspectiva da exploração de problemas, aí vem questões, após observar a figura, pode-se notar que cada peça foi enumerada, partindo dessa observação, pensa, expore e apresenta uma possível resolução e exploração. Aí, nesse caso aqui, nessa atividade B, vejam que a atividade está concentrada no professor, que fração do todo corresponde à peça 5? Represente na peça 1 a fração 1 quarto de 1 quarto do Tangram. O Tangram corresponde a quanto do triângulo pequeno? 4. A peça 7 corresponde a que parte do Tangram? Partindo da composição do todo, dividido igualmente a peça 3. Qual seria qual seria a representação gráfica se tivéssemos 8 oitavos mais 5 oitavos? O que mais você observa? Veja, que a atividade B, embora interessante, mas as perguntas são concentradas no professor. Na atividade A, é o aluno que elabora as questões. Bom, um outro ponto que a gente também tem discutido no trabalho com proposição, resolução, exploração de problemas, é a dimensão política. Porque a gente entende que o conhecimento matemático, ele não pode ser desconectado do mundo social. Então, eu vou estar mudando aqui o enfoque da questão. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o problema de Paulo e da dona Beatriz. Paulo, gerente da loja, preço baixo, fez uma liquidação com os produtos de sua loja. No dia das mães, a liquidação anunciada era de 50%. Renata, uma funcionária dessa loja, disse que, na verdade, não houve liquidação. Pois, antes de anunciá-la, ele aumentou o preço de todos os produtos da loja, de modo que, se você calcular o desconto de 50%, a mercadoria passa a custar o mesmo valor que era antes da liquidação. Quantos por cento ele aumentou sobre cada produto da loja? Qual a sua opinião sobre as atitudes de Paulo? Então, nessa atividade aqui, quando a gente trabalhou em sala de aula, o desafio dos alunos era, além de entender a questão de que eles pensassem, por exemplo, questões relativas à situação de Paulo. Então, a gente tinha uma situação aí no comércio, né, que o vendedor, quando ele dá uma liquidação, antes ele faz um aumento de preço, uma remarcação de preço, e depois, quando dá o desconto, volta a mercadoria ao preço o que era. Mas, quando a gente coloca isso, se a gente ensina matemática apenas resolvendo as questões, resolvendo o exercício sem problematizar, a gente não desenvolve o sentido de ser cidadão, de ser uma pessoa que questione, que observe o mundo ao seu redor. Então, nessa perspectiva, a gente traz questões que ajudam a problematizar esse mundo ao redor, como esse texto a seguir. Dona Beatriz comprou um cobertor por 120 reais, antes da liquidação. Quando ela viu o anúncio da liquidação na televisão, ela foi comprar mais um cobertor, chegando à loja, sem olhar, o preço do cobertor, já foi pegando e passando no caixa. A confusão começou quando ela entregou um cheque de 60 reais para a bolsa do caixa, pois esta disse que era 120 reais. Beatriz disse ao caixa, tem um desconto de 50% a vista. O caixa falou, sim, pois eu já calculei e dá 120 reais. Beatriz disse, isso é impossível, pois ontem eu comprei aqui um cobertor desse, sem desconto e paguei 120 reais e hoje com desconto eu vou ter que pagar o mesmo valor, pois eu não pago. Ela fez a maior confusão com o gerente da loja, então o gerente da loja deixou a levar o cobertor por 60 reais, mas ela é indignada com a situação, denunciou o fato das pessoas através de cartazes, jornais, mostrando que aquele desconto da loja era uma farsa. Qual a sua opinião sobre esse fato? Qual a sua opinião sobre as atitudes de dona Beatriz? Então veja, no primeiro momento a questão ela tinha a preocupação de apenas saber quanto o vendedor precisava remarcar os seus produtos na loja de modo que quando ele desse o desconto ele não tomava prejuízo, então aquele lucro, aquele desconto era fantasioso, não existia, mas ficava no imaginário do comprador de que ele estava tendo um desconto, mas o lucro do vendedor era o mesmo. Então, essa questão aqui, então, ela problematiza, né, esse debate aí da senhora que ela viu que estava com desconto, ela foi lá e comprou e de repente estava pagando o mesmo valor. então é como se eu usasse o conhecimento matemático como uma ferramenta para problematizar o mundo que está ao meu alcance. Por exemplo, nós estávamos vendo essa semana, né, esse final de semana, a questão dos dados relativos à pandemia. Então, o Ministério da Saúde de repente colocava uma estatística quando omitia os dados totais. questões como essa elas são para o ensino matemática de grande relevância social e além de você conseguir ensinar os conteúdos matemáticos você consegue com a matemática problematizar a realidade ao seu alcance. Por exemplo, nessa questão quando a gente trabalhou com aluno eles tentaram procurar assim desenvolver uma fórmula para entender qual era a taxa que o cliente aplicava qual era a fórmula que ele usava quando ele procedia a isso o vendedor e na verdade por exemplo a gente às vezes vê loja que dá um desconto de 70% então normalmente uma loja quando ela dá um desconto 70% ela remarca todos os seus produtos em 233% tá certo? Então essa é uma outra dimensão que a gente traz aqui então por exemplo problemas envolvendo aposentadoria né então por exemplo João trabalha com o doutor Gomesino João dormiu faltando 5 anos para sua aposentadoria ganharia 1800 acordou faltando 10 anos para se aposentar ganhará 1200 doutor Gomesino dormiu devendo milhões ao funeral acordou anistiado João e doutor Gomesino encontraram-se doutor Gomesino diz para João é para combater privilégio Gomesino diz ainda que a filha de João que estuda em universidade pública agora vai ter que pagar mensalidade também explore a situação dada desenvolva argumentos e questões apresenta evidências para suas questões e explorações o que você diria para João sua filha e doutor Gomesino então para a gente encerrar aqui que a gente não pode se alongar então quando a gente pensa a perspectiva da exploração de problema ela é uma perspectiva que ela vai conectar tanto a resolução como a proposição de problemas mas ainda indo mais do que isso a matemática ela vai ser deixada de ser pensada como apenas um processo de cálculo mas ela vai ser pensada como uma ferramenta do mundo social então eu vou pensar o conhecimento matemático para que eu possa entender o mundo social ao meu redor então nessa perspectiva a gente vai dizer que trabalhar com exploração de problemas é interrogar as familiaridades é perturbar a ordem é problematizar as práticas da forma como são postas então finalizando aqui diante do tempo a gente vai fechar essa mensagem aqui viva a democracia a ética a solidariedade humana vidas negras importam obrigado obrigado vamos todos a luta então no debate a gente discute mais um pouco quero chamar a Emily para dar continuidade a essa nossa conversa esse nosso bate-papo Emily fica à vontade certo boa noite pessoal então depois de um discurso desse de Silvânio é até difícil a gente falar muito sobre resolução exploração e proposição porque ele domina demais o que ele fala então hoje minha fala vai ser breve eu vou relatar para vocês uma experiência que eu tive com a minha pesquisa de mestrado e eu vou iniciar com vocês questionando levantando o seguinte questionamento deixa eu apresentar aqui para vocês o seguinte questionamento como vocês trabalhariam com os alunos dos anos iniciais esse problema aqui como é que vocês trabalhariam fica visível que é um problema de combinatória e foi um dos problemas que eu trabalhei na minha pesquisa o que eu queria destacar é que a pesquisa foi concluída no ano passado e ela teve como questão norteadora quais as contribuições dessa perspectiva defendida por Silvânio qual as contribuições metodológicas da resolução exploração e proposição de problemas para os anos iniciais do ensino fundamental por que que eu decidi trabalhar com os anos iniciais do ensino fundamental e por que o conteúdo de combinatório bom pelas minhas experiências como professora também por alguns relatos de outros professores apresentado em pesquisas e relatos de alunos também eu pude perceber que o conteúdo de combinatória ele sofre algumas rejeições seja por parte do aluno também como por parte do professor então o meu interesse maior em trabalhar a combinatória nos anos iniciais se fundamentou nisso e também pelo fato que nos anos iniciais boa parte dos professores que lecionam nessas séries eles possuem apenas como graduação a pedagogia que muitas das vezes apresenta algumas lacunas na questão da formação do professor para o ensino específico de matemática então pensando nisso pessoal eu trabalhei com esses temas e além disso a minha prática ela se fundamentou também na perspectiva de Vernot a respeito da construção do conhecimento certo a teoria dele dos campos conceituais então os problemas os tipos de problemas que eu trabalhei eram considerados como situações as características desses problemas eram considerados como invariantes pelo fato de que as características dos problemas combinatórios seja quais forem as situações que o problema esteja suas características vão se permanecer fixas ela não vai variar certo e além disso trabalhei com as representações simbólicas no sentido de analisar como esses alunos representavam as suas resoluções ok quero mostrar para vocês aqui mas como foi que se deu a minha prática na pesquisa né bom durante a pesquisa é eu fundamentei a minha ação lá a minha ação pedagógica nesse esqueminha aqui que vocês estão vendo é se vocês observarem eu coloquei como plano de fundo as problematizações certo e em cima desse plano eu coloquei o problema como destaque relacionado com o processo de codificação e descodificação que pode acontecer no momento de resolução do problema exploração ou proposição e a relação aqui aluno certo aonde essa relação pode ser professor aluno e aluno aluno ao redor dessa relação toda aqui eu priorizei a relação problema trabalho e reflexão e por último síntese e resultado então durante toda a minha prática em sala de aula dessa pesquisa eu procurei propor o problema apresentar o problema para os alunos estimular eles a fazer um trabalho de reflexão sobre o problema proposto e por fim eles conseguirem chegar ao momento de síntese das ideias e resultados bom deixa eu ver mais aqui o que eu queria salientar para vocês é importante dizer também que a gente na pesquisa a gente elaborou um roteiro como se fosse uma dinâmica dos encontros fundamentados nas ideias de Onushiki e Alevato e do professor Silvano bom a gente no início de todo o encontro a gente apresentava o problema para esses alunos faziam a leitura inicial posteriormente a gente levava eles a um processo de codificação do problema onde eles iriam procurar uma maneira de codificar o problema de forma que eles compreendessem melhor o enunciado daquele problema para que então eles pudessem buscar maneiras de descodificar esse problema maneiras de resolver esse problema mas maneiras deles seja por desenho árvores das possibilidades a maneira a representação com a qual ele achasse mais conveniente para o seu entendimento após eles descodificarem esses problemas a gente começava o processo de exploração dos problemas com o intuito de aprofundar ainda mais os conhecimentos ali trabalhados posteriormente a gente fazia análise das resoluções com os alunos no quadro o momento de síntese das ideias formalização do conteúdo e proposição dos problemas que eles próprios elaboraram eu estou correndo um pouco por conta do tempo mas a gente conversa um pouco mais no momento do chat bom e o que eu queria destacar no final disso tudo dessa minha fala alguns aspectos que eu observei com a resolução de problemas primeiramente eu queria destacar com vocês a necessidade do professor ele ser perspicaz na hora de trabalhar com essa perspectiva é importante que o professor ele saiba identificar os momentos certos de levantar provocações os momentos certos de questionar o aluno os momentos certos de saber aprofundar aquela discussão para que ele nem fale muito nem fale pouco ele fale o suficiente para que o aluno ele consiga progredir nessa construção do conhecimento o que eu observei mais com a minha pesquisa eu observei que ao longo dos encontros os alunos eles começaram a conseguir sistematizar o seu raciocínio combinatório no sentido de conseguir sistematizar os agrupamentos das possibilidades que estavam ali no grupo trabalhado observei também que eles apresentaram uma facilidade maior na questão de flexibilidade de organizar esses agrupamentos de organizar os elementos dentro dos agrupamentos porque nós trabalhamos com problemas que exigem ordem e problemas que não exigem ordem trabalhamos com quatro tipos de problemas um problema de combinação problema de arranjo de permutação e de produto cartesiano então dentro dessa dinâmica eu procurei articulando com ele as diferenças entre os invarianos de um problema e outro e ao final da pesquisa eu consegui ver que gradativamente os resultados foram significativos e foram melhorados eu lembro que nos primeiros encontros eles tiveram uma certa dificuldade para realizar um trabalho de reflexão em cima do problema porque eles estavam habituados com o professor chegar e pedir para ele resolver direto então já cheguei com abordagem diferente pedindo para que eles lessem o trabalho desculpa eles lessem o problema refletissem sobre sobre aquele problema e eles próprios elaborassem uma maneira de resolver então nos dois primeiros encontros foi um pouco assim difícil despertar esse perfil nos alunos essa autonomia mas do segundo em diante eu consegui perceber que eles se tornaram mais autônomos então falando brevemente sobre a minha pesquisa eu o que que eu posso dizer eu vejo que a exploração de problema e a proposição elas ajudam você a trabalhar um único problema de diferentes maneiras e um único problema em diferentes níveis de profundidade e isso com certeza na minha situação em que eu trabalhei eu percebi que favoreceu bastante com relação à educação combinatória e é isso pessoal obrigada aí pela atenção de vocês a minha fala foi breve e aguardo vocês no momento das questões tá bom? Emily muito obrigado foi breve mas mas de grande valor viu pra todo mundo quero chamar a Adriana agora vai também dar uma palavra aí explicar um pouco mais sobre a resolução de problemas Adriana boa noite pessoal eu vou relatar um pouco da minha experiência de diferenciada Adriana só tá um pouco baixo o seu seu aula eu vou relatar um pouco da minha experiência de diferenciada em sala de aula com resolução exploração e proporção de problemas minha pesquisa ela foi realizada no Instituto do Ando do Ensino Médio ela teve como objetivo analisar como uma abordagem de sala de aula e a resolução exploração e proporção de problema pode contribuir ou potencializar o ensino aprendizagem de análise cognatória então inicialmente foi realizado uma revista para perceber as contribuições de outros pesquisadores acerca do nosso tema de pesquisa para que se pudesse aprofundar porque era possível aprofundar e acrescentar para a comunidade científica ele pediu respeito ao processo de ensino de aprendizagem de análise cognatória a nossa proposta proporcionou uma nova abordagem de análise cognatória em sala de aula do contexto da resolução da exploração da proposição de problema visando ir além da resolução de problema onde o nosso aprofundamento foi a proposição de problema certo? o papel do professor na resolução e proposição de problema é diferente já que na resolução de problema o professor propõe o problema aos alunos cabendo a eles resolverem enquanto na proposição de problema o professor deixa de ser o ponto de partida e o aluno é encorajado a problematizar a situação de venciada descrevendo seu próprio roteiro a desvenda dos seus conhecimentos cotidianos na proposição de problema ela pode ocorrer antes antes durante e depois na minha pesquisa ela ocorreu nesses três momentos certo? ela ocorreu antes e depois de um trabalho de exploração e resolução de problema e antes principalmente com as duas propostas de proposição de problema desse modo acrescentamos ainda que a proporção de problema tanto ajuda no trabalho com a resolução de problema como também com a exploração deles visto que a última acontece em um ambiente comigo tanto com a resolução de problema como também com a proporção de problema ao passar do solucionador para ser propositor de problema demanda uma responsabilidade que os alunos não estavam habituados então para que os alunos avançassem nas proposições de problema foi preciso exploração a matemática de algum problema que abordava o diferente porcento de matemática na área disciplinatória porque era importante que os alunos utilizassem um repertório de problemas já conhecidos então na primeira proposta de proporção de problema os alunos foram desafiados a proporção de problemas de combinatória a partir de uma palavra e é claro que a escolha das palavras foi intencional até então estávamos preocupados em trazer palavras do cotidiano do aluno que estavam ligados com ideias essenciais de nossa combinatória então palavras com baralho senha letras sorteio fila certo então durante os documentos a primeira proposta de proporção de problema tivemos recebidos a nos recorrerem a proposições que contavam a necessidade de contar os anagramas de uma palavra que realmente ocorriam algumas proposições porém tivemos algumas propostas interessantes por exemplo um grupo ficou impedido de propor um problema com a palavra letras e o grupo que elaborou um problema propôs um problema discutindo a necessidade de formar senhas para um banco com essa palavra ao fim ele fez questões quantas senhas podemos formar com a palavra letra então nota-se que ele consegue colocar o cotidiano e relacionar com o conceito de matemática além disso tivemos algumas proposições que aparecem com problemas de livro de dados era comum também os alunos colocar nome de participantes do grupo colocar o professor a segunda proposta de proporção de problemas ele apropor problemas a partir de ideias essenciais de análise combinatória então o arranjo de cinco elementos somados dois a dois permutação de sete elementos notamos durante a proporção de problemas os alunos estavam preocupados em acrescentar palavras específicas de combinações como combinações arranjar considerar a ordem permutar trocar de posições outro elemento importante evidenciado foi o trabalho colaborativo em que os alunos se mobilizavam na construção de suas ideias defendiam debatendo repetindo sobre suas próprias provisões chegando ao fim ao consenso sobre o que fizeram um problema interessante foi um problema que o grupo propôs e a sorteada a palavra baralho e eles chamaram o professor pesquisador e questionaram como poderia propor um problema com a palavra baralho e o professor pesquisador questionou quantas cartas tem um baralho comum aí um aluno disse é de 1 a 10 outro interrompeu disse não é de 1 a 9 mais o Aide mais o Valete mais o Rei mais a Tama então 13 cartas aí o professor pesquisador acrescentou questionou quantos naipes aí o outro disse são 4 naipes então 4 vezes 13 52 cartas então percebia que não só eles teriam que conhecer a ideia do cotidiano mas que eles estavam relacionando aos conceitos de matemática isso é fruto da sua experiência cotidiana e da experiência matemática que estava ligada que estava sendo construída para os alunos depois de propor o problema era necessário resolver e em princípio foi possível observar ou entusiasmo do grupo observar que os alunos estavam resolvendo problemas que eles mesmos formularam toda oportunidade aos alunos de propositura em sala de aula eles ficaram felizes por estar fazendo matemática além disso os alunos também tiveram facilidade de interpretar suas próprias proposições sendo capazes de relacionar a ideia matemática com o seu próprio cotidiano assim a notabilidade da proporção de problema facilita o pensamento matemático já que a proporção de problema traz uma compreensão para o problema que a resolução não traz visto que possibilita uma reorganização do pensamento ao passo que a resolução de problema está introduzida na proporção de problema então esse foi um resumo de minha vivência em sala de aula me falou que fosse o foco para a proporção de problema que na verdade foi um aprofundamento geral da minha vida então qualquer dúvida sobre o que aconteceu pode trazer muito fácil muito bem obrigado também foi de grande trouxe uma grande riqueza aí para nós outro professor agora que vai falar o professor Ledevande também vai trazer sua experiência e sala de aula para sua pesquisa boa noite a todos eu acho que eu vou tentar localizar o que eu estava querendo mostrar não sei se eu tenho familiaridade com isso mas eu vou tentar vou ver se eu consigo não estou conseguindo então eu vou me limitar a uma fala eu estava com uns problemas para mostrar mas eu não estou conseguindo colocar na tela mas a fala é breve são cinco minutos então eu vou me limitar a discutir um pouco sobre a pesquisa do meu mestrado que ela foi intitulada compreensão de ideias essenciais ao ensino aprendizagem de funções via resolução proposição exploração de problemas então esse trabalho ele foi defendido em 2013 nele evidenciamos compreensões de ideias essenciais de funções por alunos de uma turma do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública e analisamos as contribuições da metodologia resolução proposição exploração de problemas aliados ao uso das representações múltiplas então no que diz respeito a literatura sobre o ensino de funções o Cunenbeck-Miloyd aponta uma grande complexidade na compreensão do conceito de função constituindo-se um tópico da matemática escolar desafiante para o professor ensinar e para o para o aluno aprender as pesquisas atestam também grandes dificuldades na sua aprendizagem devido às diferentes formas de representação então função há diversas concepções né por exemplo uma delas já no campo intuitivo diz que função é uma relação entre grandezas né mas não é qualquer relação deve ser uma relação especial a quem faça uma metáfora de máquina né de entrada transformação saída mas existe uma ideia chave como o Emily falou na análise combinatória existe invariância que é uma ideia chave e a ideia chave de função é uma associação para cada elemento do domínio existir um único valor da imagem isso permite enxergar a amplitude do conceito de função pois nós temos por exemplo um exemplo de alunos sentados numa cadeira em sala de aula que é um exemplo de uma função já que todo toda cadeira tem um aluno sentado e nós não temos uma lei de formação não existe uma fórmula matemática mas é um bom exemplo de função função também pode pode ser uma PA e uma PG com domínio discreto o conjunto domínio são números inteiros função também pode ser o produto vetorial então o produto de uma matriz é um exemplo de uma função então existe uma amplitude no ensino médio essa é a extensão mas a gente pode ter transformações geométricas que é um exemplo de função a gente pode ter chegar até em funções complexas no ensino superior então é bastante amplo o Kohnenbeck e Lloyd ele destaca cinco grandes ideias de função então já destacamos o conceito de função que é uma grande ideia existem mais quatro grandes ideias a taxa de variação covariação temos também combinação e transformação de função famílias de função que são os modelos de funções estudadas no ensino médio quer dizer no ano depois com aprofundamento no primeiro ano do ensino médio né e as representações múltiplas que essa é uma uma das grandes ideias de destaque desse conjunto de ideias e compreensões de funções que devem estar conectadas articuladas o que diz respeito a perspectiva metodológica de ensino adotada na minha pesquisa o problema também teve como elemento disparador e o aluno como protagonista central tanto na resolução quanto na proposição exploração de problemas porém não seguimos o roteiro linear pois a sala de aula se apresenta contextualmente de forma multivariada costumeiramente a finalização desses encontros no caso da minha pesquisa foram 27 encontros se deu com a formalização de conceito apresentando as características e propriedades do conteúdo trabalhado explorado em sala de aula sob a mediação do professor no entanto compreendemos que o encerramento se deu aos limites da sala de aula do nível de escolaridade do nível da turma do professor do aluno de todos os contextos envolvidos nesse processo podendo ser retomado em outro contexto escolar nos inspiramos também na proposta de Andrade onde ele reitera que ensinar nesta perspectiva levanta a possibilidade de se criar no contexto das pesquisas em educação matemática ambientes em que os estudantes possam ser não somente um resolvedor de problemas mas também um propositor explorador de problemas inferimos a partir da nossa experiência didática que podemos colocar a proposição de problemas entre a resolução e a exploração de problemas pois atualmente não vemos o ensino da matemática contemplando somente um desses vieses é preciso fazer com que os estudantes possam ao mesmo ao longo do desenvolvimento de seus estudos em matemática resolver propor e elaborar problemas então no estudo das funções são os conceitos conceitos esclarecedores que vão dar conta dessa compreensão efetiva do conceito de função então dentre as cinco grandes ideias como já falei anteriormente nós destacamos as representações múltiplas múltiplas como ferramenta poderosa por excelência na resolução de problemas com funções então emergiu a mobilização das representações quer seja verbal numérica gráfica ou algébrica elas possuem limitações e potencialidades e é justamente o uso combinado dessas representações nos vários modos de se representar de resolver propor e explorar problemas que vai dirimir as lacunas de uma representação sobre outra no fazer matemática em sala de aula eu tinha destacado um probleminha que era justamente de uma corrente de 20 centímetros e perguntava ao aluno qual a maior área possível então houve diversas respostas os alunos responderam o círculo mas tiveram dificuldade de fazer o cálculo então quando foi feito o cálculo com a mediação do professor foi encontrado 28,26 metros quadrados a pergunta foi reformulada foi proposto uma nova situação perguntando qual a maior área possível com formato retangular que seria justamente um quadrado um quadrado de 25 metros quadrados então aí a gente tem um exemplo de área máxima por fim destacamos que o ensino aprendizagem de funções nessa perspectiva apresentada ela favorece possibilidades de desenvolver compreensões essenciais de funções e extensões contextuais mais abrangentes na promoção do conhecimento matemático e da cidadania para além dos conteúdos específicos encerro minha fala destacando que a formação política e a consciência crítica são os grandes destaques na formação dos estudantes da educação básica na formação do estudante professor da licenciatura e do profissional docente e certamente essa metodologia apresentada foi para mim a que mais se aproximou deste intento pois nas nossas pesquisas nos preocupamos em explorar o conhecimento matemático atrelado aos problemas sociopolítico culturais obrigado e assim estou finalizando minha pequena contribuição nesse debate fico à disposição para perguntas tirarem dúvidas muito obrigado muito obrigado professor nós que agradecemos tamanha contribuição não foi pequena não só pesquisa excelente para dar continuidade nós vamos chamar agora o professor Maurício Alves para brilhantar um pouco mais a nossa noite boa noite a todos e a todas saúdo inicialmente os meus colegas que estão participando aqui dessa grande roda de conversas também os idealizadores que dessa semana de matemática do campus de Arapiraca os colegas professores também que de certa forma estão participando tanto os que estão iniciando sua formação no curso de matemática como os colegas de profissão docente também que trabalham comigo nas escolas os quais de forma bem direta foram convidados para participar desse nosso momento porque de certa forma o que nós estamos propondo aqui o que nós estamos conversando aqui são situações que que nós vivenciamos no chão no piso da escola então a minha pesquisa inicialmente é sempre bom nós situarmos o campo que estamos trabalhando o trabalho que eu desenvolvi no ano de 2012 que terminou no ano de 2014 terminou de forma de forma direta assim em relação àquilo que nós estávamos fazendo que era uma pesquisa sobre o ensino de trigonometria com alunos do segundo ano do ensino médio de uma cidade da Paraíba do interior da Paraíba chamada Lagoa Seca o qual são o trabalho desenvolvido foi de extrema relevância tá certo então esse trabalho através da metodologia de resolução e exploração de problemas ela tinha também um cunho voltado para observar não só observar mas viver o cotidiano da sala de aula o cotidiano da nossa escola então direcionando essa minha fala inicial aqui eu queria eu desejo ler para vocês aqui uma citação de uma pedagoga chamada Nilda Alves que me ajudou muito na minha pesquisa principalmente na fundamentação teórica da pesquisa com o cotidiano como também a Regina Leite Garcia que nos deixou há pouco tempo atrás tá certo então o Carlos Eduardo Ferraz também são três pessoas três pedagogos que me ajudaram a olhar para a sala de aula de uma forma diferente me ajudaram a olhar para a sala de aula numa perspectiva que jamais eu tinha vivenciado então ela dizia assim buscar entender as atividades dos cotidianos escolares ou dos cotidianos comuns exige que esteja disposto a ver além daquilo que outros já viram e muito mais que seja capaz de mergulhar inteiramente em uma determinada realidade buscando referências de sonhos sendo capaz de engolir sentido a variedade de gostos caminhar tocando coisas e pessoas e me deixando tocar por elas cheirando os odores que a realidade coloca a cada ponto do caminho diário então a pesquisa com o cotidiano na perspectiva da resolução de problema é a gente perceber três três termos que são de extrema importância nós diferenciarmos existe pesquisas que são sobre o cotidiano o que é uma pesquisa sobre o cotidiano a maioria das pesquisas são sobre o cotidiano a gente identifica o objeto passa lá um certo tempo que foi vamos supor uma pesquisa de mestrado você vai lá faz um mês dois meses três meses da sua pesquisa prepara lá os seus encontros aplica para um público depois você retira-se de cena e a realidade continua ali existe outra perspectiva que é a pesquisa no cotidiano nem sempre estar no cotidiano significa dizer que nós estamos estamos inteiramente nele basta observarmos nas nossas realidades escolares estamos vivenciando essas realidades mas às vezes como a gente costuma dizer para os nossos alunos os alunos estão assistindo a aula mas de corpo presente mas a cabeça talvez esteja voltado em outro local a nossa pesquisa a nossa perspectiva de educação da resolução de problema foi com o cotidiano uma pesquisa com o cotidiano que é o que? estar atento envolvido tocar deixar-se tocar de forma consciente ou seja por exemplo a nossa pesquisa ela foi trabalhar ela foi explorada a partir do conteúdo de trigonometria um conteúdo que eu chamo ele como se fosse assim foi um atrativo para que nós pudéssemos chegar aos nossos alunos por n motivos o conteúdo de trigonometria é um conteúdo extremamente ele é extremamente abordado de uma forma extremamente técnica o aluno ele não encontra ele não demonstra a razão seno a razão cosseno a razão tangente já está lá às vezes no livro o professor chega lá coloca lá as três razões no quadro e de repente começa a colocar exercícios e às vezes a gente muitas das vezes nós podemos até confundir a resolução de problemas como pegar aqueles problemas que tem lá no livro e dizer não hoje a aula foi só problemas e às vezes aqueles problemas são extremamente desconectados com a realidade do aluno então por exemplo quando em uma das nossas atividades nós procuramos demonstrar por exemplo fazer com que o nosso aluno ele compreendesse que a trigonometria ela transita entre dois eixos matemáticos que é a álgebra e a geometria no primeiro momento nós trabalhamos a parte da da trigonometria do triângulo retângulo onde fizemos as demonstrações da razão seno a razão cosseno a razão tangente e depois nas nossas explorações procuramos demonstrar também por exemplo quando fomos para o ciclo trigonométrico procuramos demonstrar essas mesmas razões só que em um em um paradigma agora de movimento porque o ciclo trigonométrico ele tem um período tá certo e esse período como nós sabemos ele é um período de 360 graus ou 2 pi rad aí os alunos se deparam com 2 pi rad o que é isso professor então através das nossas experiências através de da das nossas intervenções foi foi ficando claro para o aluno que o contexto de sala de aula lá o qual nós estávamos vivenciando ali era extremamente importante para a formação não só matemática dele e a partir daí eu tenho uma pergunta aí de um de uma fala de um de um de vocês aí que dizia assim por que a proficiência de nossos alunos estão em passos de tartaruga com tantas metodologias em outra falou de que forma podemos trabalhar conteúdos matemáticos associados a resolução de problemas se os alunos não apresentam boa leitura e aí a pesquisa com o cotidiano ela leva a gente para a sala de aula não simplesmente para a gente ensinar mas para a gente aprender junto com o aluno também se o teu aluno do segundo ano do ensino médio tem dificuldade com leitura o que é que te custa fazer com que o mesmo ele procure melhorar a sua leitura sugira livros o próprio a própria dinâmica da resolução de problemas já potencializa já potencializa a necessidade da leitura tá certo nós enquanto educadores nós temos que desmistificar algumas coisas por exemplo o aluno chega no sexto ano se ele chega com pouca matemática é culpa do professor do ensino fundamental 1 se o aluno chega com algumas lacunas no ensino médio é culpa do professor do fundamental 2 e do fundamental 1 nós precisamos entrar nesse cotidiano para procurar sentir aquilo que os nossos alunos eles estão vivenciando tá certo então eu acho que a maior contribuição nessa pesquisa voltada para trigonometria porque eu poderia elencar aqui o processo metodológico aquele negócio todinho como os nossos colegas já demonstraram aí o que de certa forma se torna algo contínuo como vocês estão observando na minha fala mas eu queria destacar para vocês a importância de que tanto licenciando como aquele que já é licenciado que é mestre que é doutor e por aí vai que está no piso da sala de aula ele tem que ter gosto pela sala de aula tá certo então já fazem 10 anos que eu estou em sala de aula não me arrependo ainda pode ser que amanhã eu me arrependa mas não me arrependi ainda um só dia do primeiro dia que eu entrei lá então se o professor ele não tem gosto de sala de aula de ver aquela multicontextualidade ali presente muitas das vezes correndo perigo tendo que fechar a escola logo cedo pelos problemas sociais que tem que estão ali ao redor da escola então passando às vezes por diversas situações que muitas das vezes como vocês acompanham nos telejornais são descritas mas que nós precisamos fazer com que o nosso aluno ele se encante com a nossa prática também aí você pode estar até se perguntando Maurício é um super herói não não é ser um super herói porque nós temos que apresentar também para o nosso aluno também que nós somos seres humanos que temos as nossas falhas e que o ambiente de sala de aula quando eu digo isso às vezes a gente está fazendo uma multiplicação lá no quadro às vezes a gente erra e a gente às vezes brinca com o aluno dizendo assim não era só para vocês para verificar se vocês estavam prestando atenção às vezes é até uma brincadeira mas toda brincadeira tem um tom de verdade mas não me desculpe eu me atrapalhei aqui eu errei isso é formar cidadania também então a sala de aula ele deve ser esse espaço enriquecedor para que nós possamos desenvolver melhorar um pouco aquilo que às vezes a gente sempre fica preocupado são tantas metodologias tantas coisas que nós observamos de negativo em tudo na vida se nós nos prendermos ao negativo o negativo ele vai sempre prevalecer essa nossa roda de conversas aqui é uma estratégia também para suscitar nos novos nos futuros professores nos professores atuais de que nós temos que levantar essa bandeira porque se nós não levantarmos essa bandeira irão vir outras denominações que não cabe a gente citar e ocupar o lugar que é nosso o lugar que é nosso tá certo então resolução de problema é uma metodologia é uma metodologia ativa tá certo porque metodologia ativa não é só como a gente observa muito hoje na mídia gamificar ou alguma coisa parecida com isso né metodologia ativa é fazer com que o aluno ele seja protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem é fazer com que o aluno ele seja uma pessoa é que esteja ali vivenciando tudo aquilo que está sendo proposto tá certo então é fechando essa minha fala aqui dizer pra vocês que é como foi mostrado né o ano nos anos anteriores foi proposto pela pelo pela nossa gestão pública um documento normativo chamado base nacional comum curricular que organizou a matemática em cinco eixos e esses cinco eixos eles devem ser trabalhados desde o ensino fundamental até a terceira série do ensino médio se o professor não trabalha se não dá tempo se se e reticências de si eu como professor de matemática vocês como professores de matemática vocês que estão em formação né no curso de licenciatura de matemática tem que ter conhecimento de que é o aluno que está presente ali pra mim ele é porta e aí a resolução de problemas ele abre um grande leque de possibilidades pra gente se o teu aluno ele é mais devagar no processo de resolução tudo bem se o teu aluno ele é mais rápido não tem problema nenhum o problema maior é justamente esse nós todos estarmos emanados desse mesmo discurso que é fazer com que o nosso aluno ele aprenda tá certo tem alunos que rendem mais numa perspectiva tradicional mas os dados são comprovados que os dados comprovam que quando o aluno ele se torna o protagonista do seu processo de ensino aprendizagem ele a perspectiva dele avançar seja nos estudos seja na sua perspectiva no seu projeto de vida feito ela é muito maior do que o aluno às vezes que só chega ali e só obedece comandos tá certo então agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando pra vocês espero ter contribuído com com essa fala de um professor que deseja e que exala a sala de aula né eu como professor de matemática como educador de matemática essa é minha principal mensagem também pra vocês hoje temos que nos unir e fazer com que esse território que é nosso ele nunca deixe de estar sobre sobre as nossas mãos né sobre os nossos pés também então um abraço pra todos vocês que estão ouvindo e vamos agora pra roda de perguntas né pra ver se pra gente interagir mais um pouquinho é professor Maurício o senhor fecha esse ciclo aí com chave de ouro tá porque as suas palavras são focante no coração de um professor tá é vamos pra nossas perguntas o professor Maurício ele respondeu a duas já o questionamento certo e uma delas assim eu vou fazer a pergunta e qualquer um dos palestrantes podem responder tá a resolução de problemas permite que os discentes desenvolvam pensamento matemático de forma ativo para vocês como isso pode ser feito e como trabalhar essas resoluções para alunos com algumas limitações vocês entenderam pode ficar à vontade para responder pronto novamente boa noite a todos né eu entendi que a pergunta no caso está falando dos alunos de educação inclusiva esse foi o meu entendimento da da pergunta quando Maurício trabalha na pesquisa dele do cotidiano então o cotidiano é justamente a gente encontrar o aluno na forma como ele está entretanto na pesquisa em resolução de problemas nós temos poucos trabalhos desenvolvidos em educação inclusiva então eu já orientei mais de 30 pesquisas de mestrado e a minha primeira pesquisa que eu estou orientando em educação inclusiva o aluno é Jorge então é um aluno que eu tenho aprendido bastante na experiência dele então inclusive ele foi na escola trabalhou com aluno do nono ano então eu ia falar o seguinte então na educação matemática nós temos ainda poucas pesquisas em educação inclusiva mas pela experiência de Jorge que é meu aluno de mestrado é o caminho para a gente trabalhar educação inclusiva é realmente conhecer quem é esse aluno como é que ele pensa então Jorge trabalhou um estudo de caso na cidade queimado então ele traz dados na pesquisa dele que vai nos ajudar a entender melhor como atuar com um aluno em educação inclusiva mas ainda nós temos pouco conhecimento nessa parte obrigado professor uma outra pergunta como levar o professor a entender essa postura que a Amy coloca bom essa postura que eu coloquei na minha fala você consegue perceber a partir da maneira como o aluno ele vai reagir às suas provocações é é preciso que você fique atento aos questionamentos dele as expressões dele que ele está demonstrando se está com dificuldade se ele está com dificuldade de interpretar o problema por conta da leitura dele então esse posicionamento de saber o momento exato de levantar determinado questionamento esse posicionamento de estar alerta parte muito do domínio do professor com relação ao conteúdo porque é preciso que ele tenha um domínio do conteúdo que ele está trabalhando para que ele fique atento e consiga compreender com clareza os questionamentos do aluno então é preciso que ele tenha um domínio desse conteúdo ele esteja alerta aos questionamentos desse aluno ao diálogo de um aluno com outro aluno a maneira que ele se relaciona com o professor então esse posicionamento como é que nós fazemos para ter esse posicionamento é difícil chegar e pontuar faça esse passo depois esse depois esse você tem que ir de acordo com o que a sua classe está te mostrando você tem que ir de acordo com o que os alunos estão demonstrando para você e a partir daí você vai pegando momentos oportunos para provocar questionamentos que façam com que ele aprofunde mais as reflexões que ele está tendo em cima daquele problema e aprofunde mais também o conhecimento que ele está ali tentando ou construindo eu alô eu gostaria de complementar a Diana aliás foi uma pergunta que assim que foi feita eu gostei bastante e aí eu vou falar eu acho que vocês viram a conferência quando me foi proposto participar do debate aí eu convidei cinco alunos entre muitos que eu tenho para participar do debate e a grande questão que a gente tem de como o professor entender essa postura do trabalho de Emily como outras propostas aqui de Ledevande de Maurício é a questão da vivência na formação do professor então infelizmente nossas disciplinas de formação na universidade elas ainda são muito distantes da escola o pesquisador o professor da universidade ele conhece muito pouco o chão da escola então uma forma do professor entender essa metodologia é que ele precisa vivenciar na formação que é o que nós chamamos a formação do professor pesquisador em que a teoria ela possa ser percebida na prática de sala de aula então os exemplos que vocês têm aí da pesquisa de todos os meus orientantes então foram pesquisas desenvolvidas diretamente na sala de aula então não dá para a gente dizer que o professor pode entender uma mudança de a sala de aula se ele não consegue ter a experiência de novas práticas de sala de aula e muitas vezes os formadores de professores os cursos as emendas da disciplina ela não permite o professor uma formação capaz dele fazer inovação na prática de sala de aula eu quero complementar uma fala sobre a questão das dificuldades de aprendizagem porque não é somente a questão dos alunos com necessidades especiais a gente tem realmente também alunos com dificuldade na matemática eu gostaria de enfatizar que a resolução de problemas a proposição exploração de problemas a gente trabalha em grupos formação de grupos de treinos então não é um ensino para competitividade então há um compartilhamento de ideias de conhecimento que está se construindo naqueles grupos de trabalho então como diz o Vigotes que a zona de desenvolvimento proximal não somente o professor com a mediação ele faz assim também como os colegas nos seus grupos de trabalho então eu acho que é importante a gente também destacar essa questão do aprendizado coletivo no aprendizado social e não meramente um aprendizado individualizado para o indivíduo receber honra ou mérito e os demais ficarem para trás é importante que a gente cresça junto na coletividade acho que isso é importante ser destacado bem pessoal nós abrimos agora para algumas considerações finais de vocês queiram acrescentar mais alguma coisa a fala de vocês tá pode ficar à vontade pronto então vamos lá quem começa inverte né vocês a gente faz um roll diesel inverte então pronto pode começar Maurício então primeiramente agradecer pela oportunidade que nos foi concedida dizer para cada um de vocês que estão participando desse momento que ainda falando um pouco sobre a questão da resolução de problemas como o Nushik fala o problema é tudo aquilo que não se sabe fazer mas que está se interessado em fazer então em matemática como o Lede estava falando aí na sua na fala dele é última agora o processo de inclusão na matemática é a gente olhar para as diversas dificuldades que os nossos alunos eles encontram na minha pesquisa mesmo eu encontrei dificuldade com um aluno que ele perguntou para mim professor eu começo a medir do zero ou eu começo a medir do início da régua aí ninguém nunca tinha feito essa pergunta para mim e eu nunca tinha parado para observar que a régua ela tem um espaçozinho que ela não começa do início a medição dela então são essas coisas que nós que o cotidiano escolar ele de certa forma acaba nos surpreendendo que às vezes a gente a gente chega dentro de sala de aula achando que o aluno ele já sabe de tudo tá certo então fica essa mensagem aí para vocês continue entusiasmado ou tentem se entusiasmar com com o processo de da ambientalização de sala de aula tá certo não podemos perder a esperança e temos que estar sempre focado na qualidade do ensino dos nossos alunos tá certo então a resolução de problemas ela potencializa esse debate e essa discussão ela é sim uma metodologia ativa e que possibilita os nossos alunos a serem protagonistas do processo de ensino e aprendizagem deles um abraço a todos e a todas e fiquem em paz quem vai me dará sequência eu acho que eu vou só agradecer a oportunidade de estar aqui né debatendo sobre temáticas que eu sou apaixonado por elas né confesso que é a primeira vez que eu trabalho assim com palestras né nesse meio virtual eu ainda não me sinto totalmente à vontade eu sinto falta um pouco do tete a tete né do face a face mas a gente vai também se adaptando a essa a esse essa nova realidade né mas tem foi bastante produtiva eu aprendi muito com os meus colegas assim nunca me canso de ouvir Silvânio os demais colegas Emily Adriano Maurício com essa sensibilidade incrível né do educador que a gente percebe assim nos poros né que ele faz educação com muita paixão então eu acho que a gente recebeu mensagens muito boas né e positivas para a gente continuar acreditando que vale a pena continuar acreditando na esperança né na esperança de dias melhores né então é isso pessoal abraço a todos Olá pessoal todo mundo tá ouvindo tanto sim pode falar professor pronto inicialmente eu quero parabenizar pelo evento agradecer pelo convite certo e se me perguntar por que eu trabalho em sala de ala com a resolução exploração de problema é porque coloca o aluno como um de partida né dá a oportunidade deles eles aprender com as suas próprias descobertas e isso é importante porque faz ele fazer matemática faz ele entender o quanto a matemática é interessante certo é difícil é trabalhoso porém a gente tem resultado significativo é uma aprendizagem com compreensão né eu acho que um relato importante que eu percebi na minha pesquisa foi quando eu propus que eles formulasse problema com problemas né então os alunos afirmou isso é bom porque trabalham com a criatividade certo então é algo que de cara eles já perceberam isso e ficaram felizes pelo trabalho que realizaram e principalmente por estar fazendo matemática e o trabalho de resolução exploração do problema coloca isso coloca o aluno um protagonista tira o professor como ponto de partida e o aluno passa a ser o ponto de partida eu acho que por isso que essa abordagem é tão importante para o ensino de matemática certo então eu desejo boa noite para todos e parabéns pelo evento ok então eu posso ir ali fechar Emila a voz feminina fechar o debate né então pessoal eu queria primeiro agradecer ao meu professor Silvânio né pelo convite e agradecer também ao evento né e parabenizar pela organização e agradecer pela oportunidade que vocês nos deram de apresentar mesmo que seja de maneira breve as experiências que nós tivemos com as nossas pesquisas queria também agradecer a vocês que estão aqui hoje assistindo essa live e reservar um tempinho de vocês aí e é isso espero que vocês tenham gostado e que procurem investir essa metodologia em sala de aula porque bom eu sou suspeita em falar porque eu sou apaixonada mas é uma metodologia que vocês conseguem ver uma transformação tanto no perfil de vocês como professores como também no perfil dos seus alunos então se algo te despertou algo do tipo assim procure é influir isso no seu hábito e na sua ação pedagógica tá bom gente então é isso muito obrigada e boa noite pronto agora eu posso falar é eu queria colocar para finalizar é que a linha de pesquisa exploração resolução e proposição do problema é uma das linhas da educação matemática onde mais se desenvolve pesquisa na sala de aula e o que é que eu tenho aprendido durante todo esse tempo com os meus primeiro com a minha experiência na escola básica né então eu comecei a trabalhar com resolução do problema o meu primeiro trabalho de pesquisa em resolução do problema foi publicado em 1990 como professor da escola básica e assim para trabalhar com resolução do problema você precisa ter a coragem de ir à sala de aula esse é o grande desafio e ir à sala de aula é difícil nem todos os pesquisadores estão dispostos a desenvolver pesquisa mergulhada no cotidiano da sala de aula então eu espero que no depoimento aqui nas falas tenha ficado essa mensagem o desafio de ir à sala de aula mas esse ir à sala de aula é muito engrandecedor é traz muita felicidade enquanto pesquisador e professor e também obrigado a todos e obrigado pelo convite informo também que no mês de julho a gente está organizando uma uma semana acadêmica de pesquisas em resolução de problemas aí a gente manda o convite para vocês e em junho dia 17 do 6 também tem a segunda roda de conversas proposta pela SBEM Paraíba tá certo? pelo Facebook então acompanha o Facebook da SBEM Paraíba que tem novidades também por lá tá certo? Manda mandem os links lá pra gente com certeza nós vamos acompanhar vocês tá? Nossa fala aqui é de agradecimento tá? Ficamos muito satisfeitos com essa noite tá? Vocês apresentaram muito a nossa noite eu sou um amante da resolução do problema tá? No meu doutorado eu pesquiso um pouquinho aí eu pesquiso o precursor do desempenho da resolução do problema então pra mim eu fiquei com os olhos brilhando durante a fala de vocês e quando a gente vê que dentro as pesquisas de grandes universidades e a educação básica existe uma grande lacuna ainda aí a gente fica um pouco triste mas quando a gente vê assim um grupo de vocês mostrando realmente pesquisas dentro da sala de aula resultados que nós podemos alcançar aí dá mais coragem pra nós da educação básica tá? então eu quero agradecer a todos os palestrantes muito muito obrigado mesmo tá? por essa noite agradecer todos os participantes tá? todos aqueles que tiveram seu tempo aí nós estamos com uma hora e 46 minutos e ninguém disse que tá cansado todo mundo querendo mais tá? se a gente pudesse a gente ficar até um pouco mais e espero que a gente consiga se encontrar daqui pra frente tá? pessoalmente não se virtualmente e a gente consiga passar esse momento de tantos transtornos que nós estamos vivendo e o pessoal aí da frequência tá? estamos colocando o link aí vocês dão uma entradinha aí certo? e faz lá a frequência então professor Silvânio e todos os demais muito obrigado muito obrigado mesmo e espero um dia a gente conhecer pessoalmente tá? e a gente trocar ideia nessas pesquisas tá? ó demora pra chegar tranquilo boa noite a todos boa noite pessoal boa noite até mais tudo de bom tá? o momento eu saio aqui boa noite até mais tudo de bom você nem onde sai né? o momento eu saio 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 o momento eu saio